Muitos problemas para alguns clientes do Banco Itaú desde segunda-feira. Muita gente está dizendo que não deram certas operações de depósito ou de saques. O Banco Itaú informou que os erros não foram causados por um ataque hacker. Vamos ver? É que esses erros em saldos e extratos de contas correntes estão relacionados a um reprocessamento de dados bancários. Segundo o Banco, a causa não tem relação com quaisquer eventos externos como um ataque hacker. Os clientes têm percebido desde o início da manhã saques, depósitos indevidos em diversas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. O consultor técnico Alexandro Pereira da Silva, da capital paulista, disse que ontem a esposa fez uma transferência para ele de R$ 220,00 por Pix e que hoje o valor não estava mais lá. O valor tinha saído da conta dela e na minha conta, para não falar que não entrou ontem, custava o valor. Hoje cedo, quando eu abri para fazer a transferência para um outro aplicativo que eu tenho, o valor não estava mais lá. A analista de TI Fernanda Leão, do Rio de Janeiro, pagou vários boletos ontem e hoje o dinheiro tinha voltado para a conta dela. Com isso, ela não sabe se os pagamentos foram mesmo efetuados. Parecia que eu não tinha feito pagamento nenhum, porque o saldo estava lá todo disponível. Daí eu achei muito estranho, né? Inclusive, eu até fiquei com medo do meu cartão de crédito, porque não queria pagar juros, não queria pagar nada. Eu até cheguei a pagar a minha fatura do cartão de crédito duas vezes, ontem e hoje de novo. Na internet, o assunto é um dos mais comentados do dia. Neste momento, os clientes não conseguem acessar a conta nem pelo aplicativo e nem pelo site. O Itaú Unibanco informou que está atuando intensamente para solucionar a inconsistência de informações o mais rápido possível. E a assessoria do banco, a assessoria de imprensa, esclareceu que, como o problema já é conhecido, os clientes não precisam entrar em contato com o banco.